bom dia bom dia e aí rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo do canal segunda-feira com neve e aí mano, deixa eu voltar aqui, pra ver que até ia pra travar o estado da moto, imofaçante vamos ali trabalhar rapaziada, vamos ver que vai ser essa fita aqui pediu pra mandar jovem né, e é isso aí ó, o perigo tá aqui ó, o perigo tá aqui, tipo assim, não tá com muita neve né mano mas tá perigoso, tem que tomar cuidado, só que é um perigo rapaziada, vocês não tem noção velho pra quem trabalhou já na neve já sabe como é que é né mano aí tá vendo ó, as ruas principais a neve não tá, tá ligado, porém mano até fiz o pé no chão aqui pra ver como é que tá porque é perigoso né mano tá com o famoso aquele gelinho, como que fala cara, esqueci como que é o nome, Black Black Ice fica aquele gelo preto tá ligado, sujeira aí com bagulho de neve, é um perigo, vocês estão ligados mas tamo aí, graças a Deus indo pra mais um dia de trabalho meu pai amado hein já mandou vários tem que parar ali pra aceitar esses jogos porque aceitar jogos assim é complicado é perigoso o país não para porque tipo, não tá nevando muito né não chegou assim num ponto pra parar a neve, entendeu? mas aí é desse jeito ah mano, tá aqui nessas horas que a gente que a gente pensa em trabalhar de moto trabalho é trabalho e sem papo o lugar 13 as avenidas principais elas estão assim né mano, de boa pra andar é importante você ter essa moto toda equipada o hot grip máximo o scream ajuda muito no vento né, tô vendo que a os bloquinhos aí não tá batendo no scream mas não tá prejudicando é rapaziada vou gravar pra vocês o dia aí tamo carregado graças a Deus tá levando um pouquinho mano só um pouquinho só uma guaranazinha antártica aqui tá vendo essa rua aqui ó perigoso demais porque isso aqui seca derrete, seca e fica muito perigoso vamos ali, tem várias rotinhas aqui hoje o dia tá bom graças a Deus quem tá o hot grip se liga como que tá aqui ó tá gelo puro mano gelo, gelo, gelo tem água ali ó tá gelado ó ó gelo, gelo desde de manhã aí eu vou tá mostrando aí pra vocês um dia de de trabalho aí na neve caiu o aparelho no chão mano aí eu tinha perdido mano voltei na voltei aqui consegui pegar mano gelo nossa caiu lá naquele farol ali mano senti caindo eu falei dei a volta mano na volta eu vi mano o cara tava carregando na mão mano eu falei nossa cara achei o cara graças a Deus mano rapaziada quase que o meu rolo ali agora ó a rua como que tá aqui ó nossa esse SW4 aqui vou fazer ele que ele é capa tá aqui ligado vamos ligar mais um agora tá caindo só aqui os maiores de neve tipo assim tá de boa tá ligado trompar não tá não tá ruim é perigoso mas dá pra trompar não é aquela neve de de 30 centímetros 20 centímetros que dá nos Estados Unidos outros países aí bem frio né mano mas é bonito né bonito de se ver e mostrando aqui pra vocês trazendo aqui pra vocês né essa neve aí pra vocês mano espero que não dê problema pra mim mano falei pra eles ligar lá né falei liga lá no departamento e ver qual é que é olha pra essa tá beleza bora aqui esses lugares aqui que é perigoso tá vendo esse negócio marrom é sal que é pras pessoas poderem andar e não cair não derrubar perigoso demais seguimos firme e forte na correria sofrimento não é tá ligado todo trampo todo trampo vai ter um um biótico todo trampo eu gosto de falar isso mano ah pô mas você sofre pra caramba todo trabalho sofre mano todo trabalho todo tipo de trabalho sofre então eu faço o que eu gosto mano eu gosto de moto eu trabalho de moto não quero viver isso aqui pra sempre né gosto de moto pra caramba um dia aí arrumar um trampo bom talvez na minha área de computação sei lá a gente consegue aí eu vou de moto pro trabalho mano rapaziada eu tava no desespero pra poder usar o banheiro vocês não tão ligado SW17 SW17 só pra vocês saberem vou seguir ali pro SE27 SE19 e aí eu tenho CROIDO e BR e depois volto pro São Tomas quero ver como vai tá mais a região lá do sul lá pra ver seja mais bonito menos um grau snow for the next hour nevando 100% não vai nevar hoje né mas já não vai nevar mais bora descer pra CROIDON bora pra CROIDON nevinha tá batendo em nós a gente tem nove entrega duas em CROIDON três no BR depois a gente volta quatro no SE depois a gente vê tem uma SW depois a gente volta pro SE1 voltando ali pro Geiss na Nunfield House devolvendo um aparelho de dormir e depois a gente volta lá pro São Tomas com testes de essa parada que vocês tão sabendo aí de volta né com os todos feitos e a gente talvez vá embora pra casa procurando o número que deve ser aqui vai parar uma moto aqui vou tirar foto aqui quem gosta de trampar né ah mano ô meu Deus do céu viu velho muito obrigado mano mano esse cara não sabe da corredor aqui mano esse cara não sabe da corredor mano o cara anda tudo torto pelo amor de Deus cara tá vou tentar o ritmo aqui tá não sei lá na mão olha aí ó falei pra vocês que no sul ia tá mais branco mano talvez talvez é porque não tenha prédio né mano entendo muito bem dessas coisas não vai tá bonito hein ó tá bonito vocês vão ver como que vai tá na região lá de BR lá mano porque lá tem bastante área área de árvore tá ligado bastante parque assim área florestal ó onde que a gente tá entrando ó o perigo segura aí rapaziada ó yükadinho ó seguindo a gente mas é marcar o número aqui o número 5 o mano já vim entregar aqui já não vai ser lá pra cima vai eu vou tentar lá em cima lá vamos ver Onde o Waze tá mandando mais ir Mano, é perigoso demais Qual que é o número dessa casa aqui, irmão? É legal que eu consigo ver o número dessa casa aqui, né? Pois é Aqui a gente vai ter que voltar Vou mostrar isso aqui pra vocês Isso aqui é sal, ó Que o dono da casa joga na saída da casa dele, tá vendo? Que é pra poder, tipo, conseguir andar normal Tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir escutar o barulho Ó Você viu aí, rapaziada? Você viu? Eu só encostei o dedo No freio Tem ABS Nossa, eu gelei agora, hein? Caramba, mano Mais encostei o dedo Você vê que Como escorrega Você vê o perigo que é Você vai numa velocidade alta Você cai O bom dessa bota ser pra snow Ela nunca escorrega nem a pau Mostrar como fica o pneu pra vocês Ó, se liga Cheio de gelo, tá vendo? Olha aí Ó o pneu como fica Cheio de gelo, mano Você é louco Isso aqui pra eu tomar um rolê rapidinho, mano Vamos seguir agora ali pro BR Bromley Olha, você viu ali, mano? É, mano Quando é mais alto assim A neve é mais engrossadinha, né, pai? A gente vai descer o Morrito Perigoso demais, mano Tava tendo uma ideia com o camarada meu aqui, mano Nem saiu pra trampar Porque, tipo assim, mano Qual é o risco de você cair, tá ligado? Aí você tá na sua moto Imagina você ter um preju Tá ligado? Vai ter um preju, mano Tipo, não que eu não me dou importância Essa moto aqui, mano Ela é da Macamos Mas mesmo assim, cara Fica meio assim, né? Mas a gente tem que trabalhar, né? Casinha bonitinha, mano Mas a gente tem que trabalhar, né, velho? A gente não pode deixar de trabalhar Lógico, se tivesse muito mais grosso Aí não tem como trabalhar, não, mano Hoje dá pra trabalhar de boa Hoje dá pra trabalhar Com cuidado, mas dá pra trabalhar Olha que bonito que fica É bonito, cara É muito bonito Eles costumam falar que é como Countryside aqui, né, mano? Não é considerado muito aqui Olha o que as pessoas fazem ali Elas colocam as pranchas Elas descem com as pranchas, cara Da hora, né, mano? É uma diversão em torno Muito louco, mano Olha lá Da hora, mano Chegando daqui a 23 minutos 9 milhas de distância Acredito que eu vou terminar lá Pra umas 7 horas Daqui a pouco anoitece, hein, rapaziada? Daqui a pouco anoitece Pra vocês não estão acompanhando Tudo aí junto comigo Olha a dificuldade aí, ó E agora? Meu Deus Rapaziada, o negócio é o seguinte Aqui a gente vai assim Com as pernas pro lado, tá ligado? Vou passar aqui É 2 minutos pra você tomar um rola, mano 2 minutos pra você tomar um rola Se quer tomar um rola Você fala Se quer tomar um rola Nós acelera aqui assim Tem que ir na manha Acerte retinho, mano Eu não nem Tem que triscar no freio Triscou no freio Tchau Ó Black ice Vai sair dele Mas tem ali, você viu? A moto vai jogando de lado, mano Às vezes até melhor vir aqui no meio Aqui, ó Nossa, mano Mano, tá doendo demais o dedo Nossa Nossa, eu não sei o que eu faço Ah Acho que eu tenho que parar ali, mano Para ali e colocar o dedo dentro do escapamento Nossa, cara Tá ouça Tá ouça Ó Tira aqui Nossa, cara Nossa, cara Nossa Do your day Rapazada Não sei se minha luva tá molhada Minha luva parece que tá molhada, mano Tudo molhada aqui Nossa, só eu mesmo Segui Tô aqui pra fazer a coleta E eu Abençoado Não deixou o device pronto pra voltar Minha moto tá lá fora Ela fechou o portão Tá com o telefone ali Imagina se alguém passa ali Pega o bagulho Obrigado Obrigado Muito obrigado Tchau 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 Aí já é Finalizaram Rapaziada Eu tô finalizando aqui No hospital próximo O Big Bang Aqui no São Tomas Como eu falei pra vocês O controle mandou Mais uma coleta pra mim Ali no Great Armand Street Hospital E a gente vai Entregar ali no E13 Caminho de casa Graças a Deus Algo que eu quero dizer Nesse vídeo pra vocês Já finalizando Tome muito cuidado Cara Às vezes você Não sabe o seu Limite Você não sabe Até onde você pode ir Né Você vê aí Todo mundo ralando Trabalhando E às vezes você quer ir Porque aquele cara Ou aquela pessoa Foi trabalhar E você não foi Porque você não Pôde ir Ou você não foi Porque você não Consegue ir Olhe pra você mesmo Analisa Você primeiro E vê Se você acha Que você não pode ir Não consegue ir Não vai Se você acha que sim Se você confia Em si mesmo Vai pra cima Mano Sempre falo Vai pra cima Você tem que saber Se você vai ou não Não vá pelos outros Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Falei durante o vídeo Não muita neve Mas foi perigoso É um desafio É um obstáculo E espero que todos vocês Curtam bastante Você que não é inscrito Seja bem-vindo Ao canal Motocana Gringa Não esqueça De se inscrever Até o próximo vídeo Rapaziada